Casa Paulista, quem fabrica vende mais barato e aqui tem estofados pra sua casa ficar, ó, coisa mais linda. Dá só uma olhada nesse estofado Iane, gente, R$2,60 por R$1,88, retrátil e reclinável. Preço dele tá com 40% de desconto, R$1.350, barato, né? Agora, dá uma olhada nesse conjunto de estofado Absolute. Ele tem três módulos, ele é maravilhoso, ideal pra sua sala, pro seu home theater. Ele tá saindo com 40% de desconto, R$2.070. Quer parcelar? 10 no cartão de R$310. Casa Paulista, Marcílio Dias, R$1.456 e lá na Avenida 9 de Julho, em Birigui. Aproveita, uma loja completa direto da fábrica.